É aqui que encontro o que ainda não ouvi e reencontro os que me ficaram no ouvido. É daqui que a setlist vira playlist e as memórias passam em repeat. Aqui, onde tudo começa. Com a rede que me liga à música que levo daqui para sempre comigo. Com o 5G da Vodafone, leva a música do palco para a vida. Vodafone Paredes de Cora, de 14 a 17 de Agosto. Vodafone Paredes